Nada? Ah, você entrou errado aí, eu vou na onda sua Você saiu do trinheiro, hein? Aí, aí Vai ser cinco horas Qual já tá andando de perna aberta Aqui dá pra fazer uma trilha boa de bike Olha o rio Rio aqui da Oana O rio ainda tá pouco cheio Baixou bastante Olha o pão de ferro daqui Dá pra ver bem Esse aqui é um local que a gente pesca também Mas não dá pra pescar Hoje aqui, mas Aqui a gente pega muito girupo e sem Giripoca Mas vamos lá Esse aqui é o Cauã Meu fiote, companheiro De pesca Só que é muito mole Tem que gostar Pra cá, pra cá, pra cá Tem uma tarrafa ali De colocar lambari Olha, olha lá Não, vai indo, vai indo Não tem ninguém É redinho, meu filho Não é tarrafa Vem Esqueceram Esqueceram Vem Já tô acabado Já, faz quantos minutos a gente tá andando? Meia hora Quarenta minutos Não Mais ou menos Essa faixa Estamos chegando já pela ponte Pra quem não conhece a ponte de ferro daqui da Oana A ponte Estamos chegando nela Tchau 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 Acá é o cabo Tchau 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 Tchau